Carro V10, agora aqui na Nissan Barigui Semi-Novos, o homem voltou das férias e voltou com tudo. Isto mesmo, tô falando do Eduardo, gerente da Nissan Barigui Semi-Novos, que para esta semana está torrando o estoque do Pátio. Bom dia, Eduardo! Isso aí, voltamos com o gás todo, vem pra cá que eu vou limpar o estoque. Corra pra cá que eu não vou perder proposta nenhuma. Vem que o melhor negócio está aqui na Nissan Barigui Semi-Novos, hein? Muito bem, então confere comigo a primeira soma na oferta aqui na Nissan Barigui Semi-Novos. Tem este Ford Focus Hatch, este é 1.6, o ano dele é 2014, é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 47.900, eu disse, apenas R$ 47.900. Agora, olha só este HB20, é um Hatch, é um Comfort Style 2014 por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. Agora, olha só que coisa linda, este Peugeot 207 é 1.4, é um Active 2015. Ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 28.900, apenas R$ 28.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi-Novos. A nova loja na cidade, mais uma super oferta, Nissan Sentra. Este é um SUV 2.0, o ano é 2017, é câmbio automático, bancos em couro por R$ 77.900, apenas R$ 77.900. Agora, olha só esta Nissan Frontier, é uma SUV Ataque 2015, é uma 4x4 a diesel, câmbio automático por R$ 91.900, apenas R$ 91.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi-Novos, no retorno das férias do Eduardo, nós preparamos para você este Renault Logan Expression 1.6 2017. Hum, cheirinho de novo, por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Não vamos perder negócio nesta semana, porque a Nissan Barigui Semi-Novos tem as melhores ofertas, Eduardo. É isso aí, Fábio, as melhores ofertas estão aqui, estão como esse logo, abaixo da FIP, carro completo, com procedência. Corra, vem para cá, que o melhor negócio da cidade está aqui. Vem que eu estou te esperando, hein? Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá! Vem que eu estou te esperando, hein?